E agora, Honda, Royal, Harley, Kawasaki, Suzuki, Hero Motocorp, a gigante, a maior indiana, anuncia a sua chegada aqui mesmo, nas nossas terras do Piniquins, no Brasil. É, americano, parece que abriu a porteira para a boiada da Índia aqui no Brasil, meu filho, porque a gigante, ela que já foi até Honda lá no passado, dá uma olhadinha aí, você vai ver essa história aí, tá? Um dos maiores do mundo, com certeza maior da Índia, anunciou a sua vinda aqui para o Brasil, pipocou o noticiário brasileiro, internacional, intergaláctico, e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo de hoje, porque isso muda muita coisa no cenário nacional, não estou nem falando só de moto custom, mas estou falando de moto clássica também, estou falando de moto street, estou falando de moto trail, estou falando de moto de baixa cilindrada, tem uma concorrência muito forte para, principalmente para a Honda aqui no Brasil, porque essa marca é ainda muito maior do que a Bajaj, tá? A Royal Field fica lá no chinelo, perto dela, lá na Índia, tá? Não estou falando nem aqui, obviamente é um início de operação, mas está confirmado para o terceiro trimestre de 2025, cara, ano que vem, com instalação até de unidade fabril, vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, cara, quero pedir para você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, americano, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância na plataforma, então deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente, para alegrar o robô do YouTube e alegrar o canal, e a gente continuar relevantes dentro da plataforma, americano, moto alto custo, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo efetivamente, a nossa empresa, o nosso negócio, guidão, seca-sovaco, pedaleira, sissibar, os melhores do Brasil, melhor preço, dividido em 10 vezes no cartão, e agora tem um super desconto para você que segue o canal, você vai usar o cupom MOTODIÁRIO, meu filho, MOTODIÁRIO, sem acento, tudo junto, letra minúscula, e você vai ter 10% de desconto, é muito desconto, entra no site, clica no seu produto, coloca no carrinho, coloca o desconto de 10%, que você vai ver que vai sobrar uma grana para você, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, primeiro a falar dessa notícia aqui no Brasil foi Rafael Mioto, revista Motu, que falou o seguinte, Hero, rival da Bajaj e da Honda, principalmente, anuncia a chegada ao Brasil com fábrica, meu filho, com unidade fabril, mais uma gigante indiana oficializa a vinda ao país, é oficial, tá? Oficial, a operação deve iniciar no começo de 2025. E nós temos outras revistas aqui, né? Como, por exemplo, a famigerada página aí da Mobilidade Estadão, do jornal Estadão, fabricante indiana de motos, Hero, confirma operações no Brasil em 2025. Rival da Honda e Bajaj, empresa líder de mercado de motocicletas na Índia, planeja fábrica própria em Manaus. Temos também a Infomoney, que trouxe a reportagem lá no dia 19, né? Montadora indiana de motos, Hero, anuncia início de operações aqui no Brasil em 2025. A empresa afirma ser a maior fabricante de motocicletas e scooters do mundo, meu filho. E essa é uma notícia extremamente relevante, porque é a primeira vez que uma marca do tamanho e até maior em alguns países do que a Honda vem para o mercado nacional e certamente vai colocar muita competitividade, provavelmente com motos, como as motos que são o sucesso de vendas da Honda aqui no Brasil, que são as scooters, né? As motos street, vamos dizer assim, toda a linha da CG, né? E também das scooters da Honda, então vai vir concorrência por aí. Mas a grande realidade, o que interessa para nós, é que a Hero, cara, ela é responsável pelas operações da famigerada Harley Davidson lá na Índia. Vocês lembram que lá no ano de 2020, a Harley Davidson fechou as suas operações comerciais na Índia e deixou a Hero responsável por esse mercado. Então ela representa a Harley Davidson na Índia, mas fizeram um esquema de parceria, fizeram um joint venture. E desse joint venture, a Hero, ela herdou a possibilidade de fazer, de construir motos em parceria com a Harley Davidson. E é daí, meu amigo, que nasce, inclusive se você entrar no site mundial aqui da Hero, você vai ver que tem uma Harley Davidson aqui, que é a X440. E a grande pergunta que fica é o seguinte, seria esta a oportunidade de nós termos uma moto Harley Davidson de baixa cilindrada aqui no Brasil, trazida pela Hero? É, é muito cedo para falar. Mas nós temos um mix aí de várias possibilidades da empresa, né? Vou até deixar o link do site para você entrar e dar uma olhadinha. Você vai ver que tem moto 125, tem moto 150. Tem a Maverick. A Maverick é uma moto de 440 cilindradas, que traz essa mesma motorização da Harley Davidson X440. Na verdade, elas são a mesma moto, mas uma é assinada pela Harley Davidson e comercializada pela Hero e a outra é assinada diretamente pela Hero, né, cara? Então, abre-se um universo de possibilidades. E como eu disse, a Hero é a marca de motos que mais vende, que domina o mercado indiano, né? Estamos falando aí no mercado com 1.4 bilhões de pessoas no mercado, que o mundo inteiro fica de olho nesse mercado e certamente ela vem para meter os dois pés na porta aqui no Brasil, hein, cara? Vai mudar muita coisa no mercado. Quem ganha com isso, americano, somos nós, porque quanto mais diversidade de marcas nós tivermos aqui, mais diversidade de modelos de motos nós teremos aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, só aqui na América Latina, a Hero está presente na Colômbia, na Argentina, na Bolívia, também está ali na América Central, Costa Rica, nós temos aí Peru, nós temos aí diversos países mundo afora, tá? Pelo menos 20 países aqui que eu consigo ver diretamente no site, no México, na Goiânia, Guatemala, Nigéria, Sri Lanka. Tem uma galera de países aqui que essa marca está presente e certamente fazendo sucesso por lá. E você, conhece a Hero Motocorp, essa marca que é de importância mundial? O que você acha dessa história toda? Chegou até aqui, americano? Comenta aí para nós, coloca aí, ó, Harley de pobre, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Um excelente final de semana que está chegando, e hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, graças a Deus, um abraço para você, para a sua família, deixo todas as energias positivas, possíveis e impossíveis, e estamos juntos, beleza? Um abraço para você, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa, essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chapecó comigo, e agora, meu filho, vai lá para o Belém e Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca, essa aqui é uma Harley Davidson, Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então, é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo daquele canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho, vamos dar aquele rolê. E ó, estou te esperando lá, hein? Valeu!